No vídeo anterior eu mostrei como criar uma conta no WebSim e criar o seu primeiro projeto. Hoje nós vamos criar um quiz online utilizando essa inteligência artificial, o que é muito importante. Aqui na parte de cima, o que você quer criar hoje, é importante que você coloque todas as dicas que você gostaria. Então, por exemplo, gostaria de criar um quiz sobre matemática contendo 10 questões de diferentes níveis. Olha só, então a primeira coisa, gostaria de criar um quiz sobre matemática contendo 10 questões de diferentes níveis. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar as dicas do que eu gostaria que ele tivesse. Então, por exemplo, solicite o nome da pessoa antes de iniciar o quiz. Acho que uma coisa legal também de colocar seria incluir um cronômetro. E aí a gente consegue talvez fazer essa separação. Então, essa é a primeira dica que eu... O primeiro comando que eu vou dar para o WebSim. Vou dar Enter. E aí nós temos que esperar essa barrinha azul ficar completa. Ele vai gerando automaticamente o nosso quiz. E aí hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue editar. Então, olha lá. Bem-vindo ao quiz de matemática. Por favor, digite seu nome para começar. Então, vamos esperar ele terminar essa programação. Não adianta você tentar, nesse momento, começar a testar a ferramenta. Tá bom? E pronto. Então, olha só. Seu nome. Eu vou colocar aqui Danilo e vou clicar em iniciar quiz. Olha lá. Questão 1 de 10. Quanto é 8 vezes 7? 56. Próxima questão. Olha só. O tempo está aqui no cantinho. E olha que legal. Ele já colocou uma equação do primeiro grau. E assim vai. Então, eu vou colocando aqui a próxima questão e tudo mais. Vamos supor que eu gostei desse quiz. Tudo bonitinho. Eu vou responder ele aqui bem rapidinho. Mas aí eu posso depois ver se eu consigo aquilo que eu desejei que é ter no final um placar. Então, 2 elevado a 5 é 32. De 12 e 18 é 36. De 90 graus. Ele criou um quiz bem básico de matemática. Então, aqui é 60 reais. Aqui eu terminei as questões. Vamos ver. Então, olha só o que ele fez. Parabéns, Danilo. Sua pontuação 10 de 10. Tempo total 0,53. Placar dos líderes. Então, como foi só eu que joguei. Olha lá. Acertei todas as questões e demorei 53 segundos. O que é muito bacana. Eu posso vir aqui, olha. Clicar aqui. E pegar esse projeto que eu acabei de fazer. Ou clicar aqui nesse lápis. E clicar no botão editar. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar a versão. Então, eu gostaria de criar um quiz sobre matemática. Solicite o nome da pessoa. Antes ele deve conter quatro alternativas. Incluir um cronômetro. Então, aqui eu coloquei. Deixar do layout mais atrativo. Para um público jovem. Então, eu coloquei aqui. Todas as características. Gostei desse que ele fez. E vou dar play de novo. O que vai acontecer? Ele vai criar uma nova versão. Então, olha só. A versão 1 ainda está aqui salva. E aqui é a versão atual. Que é a versão 2. Mas assim, basicamente. Nós fizemos aqui um quiz automático. Em menos de três minutos. Então, vamos aguardar o resultado desse. Bom, depois de um tempo. Olha só como já melhorou. Então, ele colocou aqui. Quiz matemático radical. Pronto para desafiar seus conhecimentos? Digite seu nome. Então, vou colocar aqui Danilo. De novo. E vou colocar começar a aventura. E olha que bonitinho, pessoal. Se você tem três doces e ganha o dobro. Com quantos doces você fica? Ah, fica com seis doces. Próxima missão. Então, ele vai seguindo o que eu peço. Então, eu coloquei ali para colocar para um público mais jovem e tudo mais. Então, por exemplo. Eu já testei isso na sala de aula e funciona muito bem. Vamos supor que você queira compartilhar esse jogo. Você gostou dele. Testou bonitinho. Clica nos três pontinhos. Você pode copiar o link. Colocar aqui em uma nova guia. E ele vai abrir esse jogo. Olha só que legal. E você pode também copiar o código. Fazer download. E também, se clicar no lapisinho, você consegue editar esse novo jogo. Certinho? Grande abraço e até a nossa próxima dica.